Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mairon Rosa e hoje estamos trazendo pra vocês o review e montagem do object de Sargitário do Ioros de Sargitário, aqui está ele agora, a parte 2 eu dejeito essa camerazinha, beleza? já aqui já tá, já deixo a caixa aqui, aqui mostrando já o object que já irei montá-lo aqui object de Sargitário, primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês, galera nessa parte do object é muito, muito ruim meus amigos o problema é que eu tive que usar muita força pra encaixar nessas pernas laterais aqui ficou muito difícil de eu encaixar nessas partes aqui das pernas, muito difícil, muito ruim também porque não fica encaixando, mas tem que usar força pra poder encaixar nessas duas aqui bom, já vou deixar a caixa já... a parte de trás, que como faz tempo que eu não vejo a montagem eu nunca montei o object Sargitário, então não tem nem manual aqui então já deixa eu ver pelo desenho aqui, então sem mais delongas vamos começar a montagem do object começando tirando as patas da frente aqui, se eu não me engano é... começa por essas aqui beleza, encaixa uma aqui beleza, encaixa uma aqui e encaixa aqui feito isso, encaixa a parte dos pés beleza faça isso do outro lado de novo encaixa a parte dos bíceps e agora encaixa a armadura do antebraço e encaixa a pata do objecto aqui agora vou tirar a parte de trás aqui beleza, encaixa aqui, beleza beleza, encaixa esses dois na lateral assim, beleza feito isso, encaixa a parte das pernas e encaixa aqui, beleza repetindo do outro lado deixa eu ver as peças aqui aqui, beleza aqui beleza, encaixa a parte das coxas e depois das pernas beleza e só assim então aqui já, aqui do lado tem abrindo o portão por isso tem esse barulhinho aqui se vocês conseguirem ouvir desculpem por isso aqui, encaixa aqui, beleza já tá pronta a parte das pernas aqui beleza já vou deixar pro ladinho aqui errei de lado a pata e essa aqui é aqui, beleza beleza ficaram quase assim bom, agora vamos botar a parte da cintura aqui se não me engano, é a cintura partezinhas aqui se não tivesse faltado aquelas pecinhas lá da cintura ficaria assim, mas infelizmente falta então vamos lá, encaixe nas partes da cintura como foi a mesma coisa do peraí não, peraí essas duas aqui beleza objeto sargitário agora vamos botar a parte do peitoral beleza encaixa aqui atrás a parte das asas a parte das asas vai ser complicado não sei se eu vou deixar com asas porque fica caindo deixar trancar bota essa pecinha aqui para fechar para não ficar abrindo toda hora beleza beleza e aí temos essa partezinha aqui não, peraí não, peraí beleza você encaixa não sei ah, não sei se eu fiz certo agora não é, é assim mesmo bom infelizmente não tem o manual aqui não sei se eu perdi também o manual dessa figura deixa eu ajeitar direitinho foca a câmera já encaixa essas pecinhas aqui na no pé dele ops já deixa bem encaixado beleza deixa eu ver tem que beleza tem que ai beleza ajeitei de direito bom agora vamos aqui ó, a parte dos braços aqui bota a mãozinha aqui da flecha beleza quer dizer, do arco e a mãozinha da flecha né que não é da figura beleza beleza vamos pra parte final da montagem do object pra colocar ó bota tira a parte da frente da mão e coloca aí beleza 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 agora é só colocar o arco quase lá tá botar esqueci de botar essa pecinha aqui ó não sei se vai eu acho que é vou deixar assim mesmo vou deixar assim mesmo beleza bom bom agora falta falta botar só o a máscara dele aqui que bota por baixo que tem um buraquinho aqui beleza quase pronto lá então só botar as máscaras quer dizer botar as asas dele agora bom ah fica meio ruim aqui vou tentar colocar vou tentar colocar essa máscara para as asas quer dizer para terminar a montagem dele está aí a montagem do object do sargitário eu diria que esse aqui foi o mais complicado dos object que eu já montei mas está aí ó foi difícil colocar essas asas no lugar mas um leve toque pode cair então vou deixar assim mesmo e é isso aí galera o que vocês acharam desse object infelizmente fica feio na parte da frente por causa da falta da pecinha da cintura que segura ali infelizmente aí está o defeito mas fora isso esse object está muito bonito gostei demais dele e aí vocês curtiram deste review de montagem do object se sim deixe seu like compartilha se inscreve no meu canal então fico por aqui galera esse é o object sargitário fico por aqui galera um forte abraço para vocês até a próxima galera o próximo Clote Mythica eu farei aqui no canal será do Camus de Aquário ok galera então tá aí fico por aqui grande abraço para vocês e fui tchau 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 tchau